Sai pra lá, meu amigo. Fica longe. Ah, mano, eu não acredito, cara, que você vai querer brigar realmente, velho. Vai pra lá. Essa carcaça aqui do Chianto Gossauro é minha. Sai. Sai. Ah, velho, ele realmente vai querer brigar, galera. Não vai ter como. Ó, ele vai vir. Ele vai vir. Calma. Calma. Ó, ó. Calma. Calma. Veio. Salve, salve, galerinha do YouTube. Tudo beleza com vocês? Aqui quem você fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá. Bom, pessoal, a pedido de vocês, vou dar continuidade aqui à vida de Cid, tá? Este espinossauro aqui que já passou por poucas e boas em sua jornada até este momento. Pra quem não acompanhou os outros episódios dele, dá uma passadinha no canal após esse vídeo pra vocês estarem por dentro de tudo, estarem acompanhando tudo. Fechou? Bom, no último episódio vocês viram que, infelizmente, a gente tentou salvar aquela parceirinha do ataque da dupla Tiranossauro-Rex. Porém, não deu certo, né? Ela acabou sendo morta. A gente atacou eles lá e rolou um birimbolo muito doido. Mas depois disso tudo, eu voltei aqui para o meu território que eu estava antes de sair em busca dela. E vou ficar por aqui agora, tá? Então, a gente vai ter que defender o território, a gente vai ter que cuidar aqui, procurar alimento também, né? Porque essa região não tem muitos animais, né? Dinossauros de grande porte, assim, que possam encher a minha fome de uma maneira bem satisfatória, né? E como vocês podem ver, ligando aqui a HUD, a minha fome já está com menos da metade pra mostrar aqui pra vocês. Então, a situação aqui já está um pouquinho complicada. O que eu estou achando aqui são apenas pequenos botes, né? Eu usava ceráteros, zorodromeus, pistacos... Nossa! Que isso? Vocês viram? Gente, eu vi alguma coisa aqui ou eu estou ficando doido? Eu acho que eu tinha visto um galimimos por aqui, mano. Gente do céu, ele estava parado ali, velho. Ó. Estão escutando? Ó, o que é isso? Ele está aqui atrás de mim. Olha aqui. Cadê ele? Mano, eu não estou conseguindo enxergar nada aqui. Está muito fechada essa mata. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, tem muita coisa na minha tela. Eu não estou conseguindo enxergar direito. Tem muito mato. Mano, cadê ele? Nossa, ele está aqui! Ele me chutou, ele me chutou. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não. Ah, velho, eu travei na árvore, cara. Ô, seu lazarento. Ele me chutou, velho. Ah, seu lazarento. Cadê você? Olha ele gritando, galera. Que isso? Que galimimos abusado. Não vou falar nada, viu? Acho que ele sumiu. Cadê ele? Aqui, está aqui, está aqui. Ele está me chutando. Sai daqui. Sai daqui. Olha que bichinho abusado, velho. Nossa, pior que a carninha dele ia ser muito bom para mim agora, viu? E eu ia conseguir segurar um tempinho bom a minha fome. Olha, ele está aqui. Ah, mas o problema é que ele é muito rápido. Infelizmente, eu não consigo pegar ele, não, velho. Infelizmente, eu não vou conseguir pegar ele, não. Vamos deixar ele quieto. Vamos continuar seguindo aqui o nosso caminho. Vamos tentar procurar alguma coisa para a gente poder se alimentar agora. Olha, olha. Olha aqui. Olha só. Ele voltou. Ele está me cozinhando aqui, mano. Sai daqui, cara. Depois você faz uma curva errada, eu te acerto a mordida. Você vira comida, hein? Cuidado, cuidado. Bom, se ele não voltar, tudo bem. Beleza. Vou continuar aqui, atrás de comida, aqui no meu território, aqui nesse pântano. É um lugar muito bonito, por sinal. Olha que lugar lindo, gente. Muito bonito mesmo. Agora eu vou ter que ir em busca de alguma coisa para comer. Galera, eu estava andando por aqui e escutei alguma coisa gritando ali na frente. Eu ainda não sei o que é, mas eu escutei gritando. Eu acho que era um herbívoro. Estava por aqui, ó. Ó, gritou de novo. Escutaram? Cadê? Cadê você? Ai, meu Deus. Eu não consigo sair da água. O que é isso? Estou bugado aqui. Ah, ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. É um Xantugossauro. É um Xantugossauro. Ele está bebendo água. Ele está bebendo água. Eu não sei se ele me viu. O problema é que ele está do outro lado da margem. Eu vou ter que sair daqui para tentar pegar ele. Vamos lá. Deixa eu carregar o bote. Vamos tentar chegar um pouquinho mais perto aqui. Atrás desse arbusto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele deve estar olhando para trás, preocupado com alguma coisa vindo por trás dele. Vamos lá, vamos lá. E... Vai, 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 vai. Ixi. Nossa, ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, ele deve estar gritando para o bando dele. Isso daqui não vai ser legal. Não consigo pegar ele na corrida. Será que eu fiz ele sangrar? Eu não sei. Tem sangue? Tem, tem. Consegui, consegui. Ele está sangrando, ele está sangrando. Nossa, ele está afastando do meu território, galera. Isso não é muito legal. Ele deve estar correndo para o bando dele. E ele corre muito mais rápido do que eu. Jesus amado, ele está correndo, cara. Ele está correndo. Não sei se eu consigo pegar ele, velho. Não sei se eu consigo pegar ele. Olha, ele está ameaçando. Será que ele vai querer lutar? Acho que ele parou de correr por conta do sangramento. Não sei se ele vai querer lutar ou se ele vai querer sair correndo. Mas se ele quiser lutar, a gente luta. Vamos embora. Eu acho que eu acertei umas duas ou três mordidas nele. Não sei, não tenho muita certeza. Está ameaçando ainda, só que a gente tem que chegar nele antes que ele chegue no bando dele. Vem aqui, seu estantezinho. Olha, está virando. Está virando. Será que ele vai querer lutar? Olha, ele parou. Está de frente, está de frente. Acho que ele não vai querer correr mais por conta do sangramento. Olha, está dando cabeçada. Está ameaçando. A gente tem que tomar cuidado com o pisão dele. Opa, opa. Calma, calma, calma. Fui, fui. Deu o pizão errado, deu o pizão errado, deu o pizão errado. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Vira, 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 vira. Aqui, vira. Acho que ele está sem estamina para o pisão dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morde, 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 morde. Ele já está muito machucado. Ele deve estar sem estamina para o pisão. Vamos lá, não deixa ele bater, não deixa ele bater Dá a volta, e que volta errada que eu fiz, hein Tô mordendo, tô mordendo Beleza, beleza, beleza Vira, 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 morde, 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 morde Cai, chante, cai, chante Cai, cai Cai, 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 cai Nossa senhora, ele é muito resistente Ele é muito resistente Meu Deus, vai, 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 vai Ele vai cair Ele vai cair a qualquer momento, ele tá muito machucado Não tem como E ele acabou correndo, perdeu toda a estamina e não consegue mais dar o pisão Vamos, vamos, vamos Que isso? Ele deu outro pisão Nossa, ainda bem que ela não tava ali Meu Deus, ele é muito forte, velho Que chante do gossauro é esse, cara? Vai, 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 vai Isso! Ah, galera Aí sim, mano Aí sim, velho Ha, ha, galera Muito bom, muito bom Não sofremos tantos danos, né? Minha tela tá um pouquinho manchada, certo? Mano, olha o jeito que ele morreu Cara, ele tá muito bugado Ha, ha, ha Ele tá completamente bugado, velho Meu Deus do céu Tá tranquilo, tá tranquilo Vamos continuar aqui Vamos lá, vamos encher a nossa fome Foi uma ótima caçada Ele resolveu virar, né? Porque viu que não tinha Muitas opções para fugir E eu acho que ele não conseguiu chegar Na manadinha dele Muito bom isso, muito bom Agora vamos deitar aqui Pra gente ficar tranquilo De boa Vou recuperar aqui Os machucados Opa Escutaram? Isso foi um tiro Anossal do Rex, hein? Ó Ele tá ali na frente Nossa Não vem pra cá, não Eu ainda tô meio machucado Sr. Rex Só segue seu caminho aí Segue seu caminho no vale Não vem Não sobe aqui não, hein? Será que ele escutou Toda aquela bruleira? Nossa, olha ele ali Tomara que ele não veja a gente Tomara que ele realmente Não veja a gente Ele tá passando ali, ó Ó Ele tá atrás da árvore Não sei o que que ele tá fazendo, velho Rex O que que ele tá fazendo, cara? Ele tá atrás da árvore Não consigo ver o que que ele tá fazendo, mano Ah, ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Rex Ah, velho Você realmente vai querer brigar, meu amigo Sai Sai pra lá, meu amigo Fica longe Ah, mano Eu não acredito, cara Que você vai querer brigar realmente, velho Vai pra lá Essa carcaça aqui do Chantungossauro é minha Sai Sai Ah, velho Ele realmente vai querer brigar, galera Não vai ter como Ó, ele vai vir Ele vai vir, hein Calma Calma Ó, ó Calma Veio Veio Nossa, ele quebrou minha perna Que mentira Eu ainda desviei, velho Ai, eu ainda desviei Como é que ele quebrou minha perna? Que mentira Nossa, eu não acredito nisso Ele quebrou minha perna, velho Peraí, peraí Vem Ah, velho Eu não acredito nisso Vem, 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 vem 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 Pode vir Pode vir Você vai ficar preso no pau Nossa, ele não ficou Ele não ficou preso, velho Ó, isso é bom Ele tá se distanciando da gente O sangramento nosso tá fazendo efeito Vou usar essa madeira aqui ao meu favor Se ele vier errado Ele vai acabar ficando preso nela Vamos, vamos Ó, veio Mordi de novo O sangramento tá fazendo efeito nele, hein Ele tá gastando muita estamina, velho Ele tá gastando... Já já ele vai ficar sem estamina Olha lá Ele não tá mais no bote Ele tá sem estamina Tá sem estamina Você tá sem estamina, meu cara Vambora Vambora Vem pro foot Vem pro foot Aqui Ixi Levou mordida desnecessária Aqui, aqui, aqui Vai, 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 vai Ele tá sem estamina Ele tá sem estamina direito Vamos lá, vamos lá Vem cá Vem, 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 vem Seguir esse brinco Agora vamos até o final Vamos até o final Vamos até o final Vamos lá, vamos lá Ah, mano Ah Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Tô com uma gota de sangramento Ele deve estar muito machucado Ele deve estar muito machucado, velho Eu vou ficar aqui paradinho Desistiu, desistiu, desistiu Desistiu Ele desistiu Ele tá muito machucado Ai, eu morri Eu não acredito nisso, velho Eu morri pelo sangramento Ai, cara, eu não acredito Bom, pessoal Vocês viram, né Que a gente acabou vencendo a batalha Mas Nós morremos devido ao sangramento Eu devia ter deitado na hora que ele pediu socorro ali Foi falha minha Foi falha minha Acontece, acontece, né, pessoal Mas, infelizmente, né O Cid se foi Ele acabou falecendo Mas ele foi um bravo guerreiro, galera De qualquer forma O vídeo de hoje vai ficando por aqui, tá Eu espero aí que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Já deixem o like de vocês Deixem também o feedback E se vocês não conhecem meu trabalho Caiu aqui de paraquedas Já deixem também a sua inscrição Ative o sininho de notificação Para saber sempre que saem os vídeos novos Fechou? Então Um grande abraço a todos vocês E fui! Um grande abraço a todos vocês